A gente não tem como evitar esse assunto, né? Uma queda de um avião sempre gera muita comoção, é um acidente muito raro, né? E aviões também seduzem as pessoas, né? Causam muito interesse, porque afinal é uma máquina que voa, das poucas coisas feitas por seres humanos que voam. E muito segura também, né? E muito segura, então um acidente é muito raro e gera essa comoção toda. Então, o bimotor caiu em cima de duas casas lá na Vila Mutirão, dois moradores ficaram presos dentro de uma dessas casas sem poder sair. Os ocupantes do avião foram levados para o UGOL. Quem está no local, trazendo todas as atualizações para a gente, desde mais cedo, chegou muito rapidamente ao local, é o Fred Silveira. Fred, essas vítimas saíram daí agora há pouco, a gente vem acompanhando tudo. Um último rapaz foi levado há cerca de uma hora, portanto não temos ainda atualização do estado de saúde deles, certo? Certo, boa noite Fernanda, boa noite Magno. Exatamente, a maior preocupação inicial era justamente de tirar essas vítimas dos destroços da aeronave, duas em estado muito grave, para que fossem socorridas. Por muita sorte, nós temos um hospital aqui, praticamente ao lado, que é o UGOL, para onde todas essas vítimas foram encaminhadas. A nossa equipe, Fernanda, Magno, você que está de casa, estava perto aqui do local, quando recebemos a primeira ligação de uma pessoa aqui do bairro, dizendo que tinha acontecido o acidente. Nós checamos rapidamente e fomos a primeira equipe de televisão a chegar aqui. Nós acompanhamos, inclusive, o momento do resgate dessas vítimas, pelo menos quatro nós presenciamos. Nós estamos aqui do lado de fora, só para você de casa entender, o Juscelino vem comigo aqui, para que nós possamos mostrar toda a situação e para você entender. Aqui atrás, onde está a viatura do choque, é onde existe esse sobrado. São dois sobrados, o de lá, de um supermercado, e o de cá, é o fundo de uma igreja, onde o acidente aconteceu, onde esse bimotor acabou caindo e atingindo esses dois estabelecimentos. Assim que o acidente aconteceu, nós conversamos agora há pouco com o dono da casa, ele acionou de imediato, de imediato, ele acionou os bombeiros, porque ele percebeu que algumas vítimas estavam tentando sair da aeronave bastante machucadas. E a aeronave caiu, como a gente percebe pela imagem, num local alto. Ou seja, as pessoas desnorteadas poderiam, inclusive, ter caído de cima desse telhado, onde a aeronave bateu. Aqui no local, ainda há uma movimentação muito grande. Há pouco mais de uma hora, nós acompanhamos a retirada dessa última vítima, um homem de aproximadamente 40 anos. Nenhuma das vítimas teve a identidade revelada e nem a idade, por enquanto, porque todos foram encaminhados para o gol. Mas aqui no local, os bombeiros, agora há pouco, estavam mexendo nessa aeronave para tentar encontrar documentos para poder, então, fazer a identificação. São quatro homens e duas mulheres. Alguns saíram acordados daqui, conversando com as equipes de socorros, mas há pelo menos duas dessas vítimas que saíram desacordadas, bastante machucadas. Nós presenciamos isso, mais ou menos uns cinco minutos para seis, antes do Cidade Alerta começar, da gente começar a fazer essa transmissão ao vivo, que essa vítima, essa última que saiu da aeronave, saiu bastante machucada. Então, o trabalho continua sendo feito. A gente vai mostrando aqui, Juscelino, que aqui na porta, em frente ao local onde aconteceu, as equipes dos bombeiros permanecem aqui acompanhando tudo. Agora há pouco, houve um rescaldo ali da aeronave, porque tinha combustível e, naturalmente, o risco de qualquer outro acidente, mas eles continuam aqui. Nós conversamos agora há pouco com o Major, que disse que o Seripa já estava a caminho aqui do local, justamente para fazer o isolamento da área e continuar o trabalho. A gente vai mostrando aqui ao vivo para você, que está nos acompanhando com autorização aqui dos moradores, que estavam aqui... Você estava aqui no local, no banheiro, aqui na porta, né, na hora? Deixa eu tentar conversar com ele aqui, Magdo, ao vivo, para quem quer falar. Não, está ainda assustado ali, Magdo? Também, a gente respeita aqui. Mas a gente vai mostrar aqui. Vem comigo aqui. Eu conversei agora há pouco com os donos aqui da casa, Magdo, só para você entender. Quase que atingiu esse sobrado aqui. O dono disse que estava aqui na hora e disse que foi coisa pouca. Ele disse que, por pouca coisa mesmo, acabou não atingindo o sobrado. A gente vai voltar aqui para mostrar de perto para você que está em casa. Pois não, Magdo, estou te ouvindo. A propósito, você estava mostrando aí o sobrado. Alguém do sobrado, algum dos moradores, pessoas que trabalhavam e por perto, se machucou, todas as vítimas estavam dentro do avião. Exatamente, Magdo. Todas as vítimas estavam dentro da aeronave. As pessoas das casas aqui não foram atingidas. Até porque essas duas casas que foram atingidas, como eu disse, esse aqui é o fundo da igreja. Na parte de lá é a parte do sobrado do supermercado. Não acabou atingindo ninguém, graças a Deus. Então, todas as seis vítimas que foram socorridas são vítimas, sim, da aeronave. Que foram retiradas daqui com muito trabalho e daqui foram levadas, então, para o hospital, para o Gol. Onde nós acompanhamos agora há pouco toda essa transferência, todo esse trabalho feito aqui. A gente está até caminhando um pouco para cá para tentar desviar aqui dos colegas. Deixa eu chamar o morador aqui. O senhor pode conversar com a gente que é ao vivo? Que a gente já pega aqui o morador, estava conversando ali com os colegas. O senhor que estava aqui, ele que é o dono do sobrado? Ô, Magdo, estava me explicando aqui. Não, mas o sobrado, o senhor construiu um sobrado. E o senhor disse que por pouco não atingiu ele aqui. Boa noite. Estamos ao vivo agora com o Carlos Magno. Magno e a Fernanda. Pois é, Fred. Eu estava tirando o carro ali para buscar meu filho de sete anos na escola, por volta de 17 horas e cinco minutos. Quando ouviu o barulho muito alto e eu falei, mas o que foi? O raio não era, não estava nem querendo chover no momento. Olhei para baixo, telhado do vizinho destruído e já vi a aeronave lá. E a mulher tentando descer, eu só disse para ela, desce rápido que pode pegar fogo. Porque eu já estava vendo combustível vazando. O senhor então chegou a ver no momento que ela saiu, ela conseguiu sair caminhando. Eu vi ela em pé lá tentando descer, mas não havia descer, porque eu já fui providenciar, ligar para o bombeiro e ela, que eu tive notícia depois, que ela desceu. O senhor tem noção de que horas era mais ou menos ali? Positivo, era exatamente às 17 horas e cinco minutos. O senhor mora aqui há muitos anos, né? O senhor já mora há muitos anos. Na verdade, eu não moro aqui, né? A minha ex-mulher mora do lado e eu estou construindo essa construção aqui do lado. E eu fico aqui, porque eu estou trabalhando, eu mesmo vou fazendo, né? Agora, a presença de aviões aqui para vocês é muito comum, porque nós estamos a poucos quilômetros aqui da escolinha. É muito, é barulho e já teve outros acidentes também, sabe? Não é a primeira vez, não. Aqui é perto do aeroporto, né? Sempre está ouvindo barulho de avião. O senhor nunca imaginou que poderia acontecer isso? Nunca, nunca imagino que vai cair perto, próximo assim da gente, né? O senhor consegue descrever a cena que o senhor viu na hora que percebeu que era um avião no seu quintal? Sim, é igual eu já falei, né? Eu estava tirando o carro aí, eu ia entrar no carro para buscar o meu menino. E o barulho muito forte, eu falei, já, moço, o que foi? Aí eu já olhei para baixo, vi o telhado vizinho destruído, aí eu já corri, já vi o avião aí. Quanto tempo, mais ou menos, o senhor estima que os bombeiros, o socorro de forma geral, a polícia militar chegou muito rápido, mas quanto tempo, mais ou menos, o senhor acredita que esse socorro iniciou? Fred, foi rápido, viu? Eu não sei falar o tempo correto não, mas foi rápido, sabe? Assim que eu liguei, eu passei meus dados, né? Porque ele escolhe os dados da gente, e foi rapidão, chegou aí, todo mundo, polícia. Um grande susto para o senhor? Ah, para falar para ser verdade, parece que não dá prazo nem de assustar, né? Tanto barulho aqui, é muito rápido, barulho demais, então quando você se dá conta do que houve, até passou o susto, né? Tá bom, obrigado, então. Olha, a gente vai encerrar, então, a nossa participação daqui mostrando, né? Há uma grande movimentação aqui dos bombeiros, o Juscelino vai mostrar mais uma vez aqui de longe a aeronave, a situação que ela ficou para você que tem em casa. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Fred, parabéns a você e o Juscelino pelo trabalho, nós temos aqui em mãos... Que não acabou, né? Daqui a pouco ele pode voltar, não? Volta, volta. É assim que tiver mais informações, volta com a gente. Estão trabalhando aí sem prazo para acabar, e nós temos aqui em mãos pela primeira vez o nome dos passageiros, das pessoas que estavam na aeronave, informação que nos chega agora pelo UGOL, informa que os pacientes Roberto Pereira Júnior, Indiara Mendes Maia e Vinícius Duarte Alves Rodrigues estão em estado geral de saúde grave e respirando espontaneamente. A paciente Priscila Fagundes Amaral está em estado de saúde geral grave também, porém respirando artificialmente. Portanto, temos então atualização do estado de saúde de quatro vítimas. Dois ainda estão inconscientes, portanto, ainda não temos o boletim médico sobre o estado de saúde dessas duas pessoas. A gente já sabe que esse avião, um Seneca, com capacidade para cinco passageiros, vinha de Minas Gerais e pousaria normalmente no aeroporto de Santa Genoveva. Quando estava começando a descida para o aeroporto, o piloto teria percebido alguma coisa errada no avião e pediu para pousar no aeródromo que fica ali na região noroeste, muito próximo da queda. O pessoal da comunidade de aviação costuma chamar aquilo de escolinha, porque forma pilotos ali. E a gente vai falar para o telefone com o Leopoldo Oliveira, que é administrador desse aeroporto, desse aeródromo. Leopoldo, boa noite para você. Como é que foi essa comunicação do piloto com a torre? Eu nem sei direito se a escolinha tem de fato uma torre, mas a comunicação com a escolinha. Essa comunicação, boa noite a todos, ela é feita através de uma rádio, uma rádio de controle. Ela não controla o serviço, ela presta serviço de informação. Então, essa aeronave, ela estava procedendo de Minas para o aeroporto Santa Genoveva. Ela teve algum problema, alguma falha e não conseguiu chegar ao local. Então, ela chamou essa nossa rádio escolinha. Quando ela chamou a rádio escolinha, ela informou que estava no circuito de tráfego, queria revisar o pouso da nossa pista. Só que, alguns segundos depois, ela declarou emergência, que através do Mayday, ela reportou o Mayday na forninha e logo sumiu do nosso contato ali. E já chegaram as informações para a gente que essa aeronave havia sido acidentada ali na Vila Mutirão. O Leopoldo, ele chegou a contar, o piloto chegou a explicar o que estava acontecendo com o avião, que tipo de pane ele estava sofrendo? Não, ele não conseguiu informar porque isso acontece muito rapidamente. Então, a única informação que a gente sabe que ele tinha uma pane, uma emergência grave, é porque ele declarou Mayday na forninha. A forninha é a comunicação entre a aeronave e a rádio lá. Então, quando ele declara esse tipo de informação, toda prioridade é passada para a aeronave. E aí, ele já assume uma categoria de prioridade. Então, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Mas ele declarou emergência e não conseguiu acertar o pouso. Caiu-se cerca de 400 metros da cabeceira da pista. Estava muito pertinho, então, né? Por pouco escapa todo mundo. Eu acredito que mais uns 7 segundos de voo ali, ele teria conseguido pousar na nossa pista aqui na escolinha. Nossa, você está falando de 7 segundos. É realmente muito perto. 7, 10 segundos aí. Ele estava muito próximo. Ele estava no que a gente chama de finalíssimo. Eu imagino que deve ser desesperador demais receber um contato desse, né, Leopoldo? É meio complicado, né? Porque a gente, quando está trabalhando, a gente não espera isso. Como vocês citaram, e muito bem até, parabéns à Record por fazer isso, né? Porque as pessoas têm mania de vincular o nome do Aeroclubo de Goiás, que é uma escola de formação, ao nome do Aeródromo Nacional de Aviação, que é esse nosso aeroporto. É igual o Santa Genoveva, tem o nome dele e tem empresas lá dentro. Então, a gente não pode vincular. Mas, quando a gente está trabalhando, que a gente recebe uma informação dessa, que uma aeronave está em uma situação de emergência, é muito complicado. Porque isso é uma coisa muito rara de acontecer. Leopoldo, muito obrigado pela entrevista. Um bom trabalho, hein? Obrigada. A gente vai voltar lá para o local do acidente. O Fred continua lá e tem mais informações para a gente. Fred? Exatamente, Magno, Fernanda, você de casa, a gente continua aqui no local desse acidente. Mais um acidente, a gente há poucos dias noticiou também aqui no nosso jornal, um acidente muito parecido como esse, onde infelizmente uma mulher acabou morrendo. Nessa situação, como vocês mesmos trouxeram agora há pouca informação, três pessoas em estado grave, né? Os bombeiros, eles continuam fazendo todo o levantamento aqui da área, porque o Seripa está vindo para cá, está a caminho para isolar o local e tentar entender o que de fato aconteceu para que essa aeronave acabasse caindo aqui nessa residência. O detalhe é que nós estamos a poucos metros aqui da Avenida do Povo, uma das avenidas mais movimentadas aqui da Vila Mutirão. Estamos com a VMD aqui cruzando com essa rua. São duas ruas, a de lá e essa lateral, onde fica então o fundo da igreja, onde nós estamos mostrando aqui também do supermercado. Segundo os moradores aqui, Fernando, Magno, você de casa, Magno e você também de casa, os moradores contaram que a aeronave vinha e não mostrava, pelo menos até agora, no momento do acidente, eles que não perceberam nada de errado. Só que quando a aeronave se aproximou aqui, eles achando que é muito comum que esses aviões passem um pouco mais baixo justamente por causa da escolinha, eles perceberam que a aeronave foi perdendo força e acabou atingindo aqui o local. A aeronave que, segundo os próprios bombeiros, pode ter vindo daqui desse local, porque ela acabou atingindo ali, ó... Juscelino, vem comigo aqui para a gente mostrar um pouco mais de perto. Cuidado, tem um arame aqui, ó, para a gente mostrar. Magno, não sei se vocês de casa conseguem perceber. Olha lá, olha o detalhe, hein? Olha o detalhe que a gente mostra agora. Olha lá, ó. Esse pedaço aqui, dessa árvore, foi o pedaço atingido pela aeronave que pode ter vindo dessa área aqui, segundo os bombeiros, e batido ali na lateral. O piloto tentou ali, né, de toda forma, segundo os próprios bombeiros, evitar que a aeronave, então, batesse de frente com esses dois sobrados, mas acabou atingindo ali na lateral, como a gente percebe. Então, a gente está mostrando para você que está acompanhando o local aqui. Olha aí, o Juscelino está mostrando ali, aproximando mais um pouco a imagem, desses galhos da árvore que foram destruídos. E a gente percebe ali, Juscelino, que um pouco abaixo ali do galho, a gente percebe que parte da casa também do telhado acabou sendo destruído e retorcido, como ali embaixo, ali próximo do muro, a gente percebe. Olha aí, esse canto aí acabou sendo retorcido, o que pode reforçar essa tese dos bombeiros. Agora, claro que nós estamos, inicialmente, falando de suposições, porque uma perícia vai precisar ser feita, todo um trabalho vai precisar ser feito aqui para entender de onde essa aeronave veio e por que ela acabou caindo aqui no local. O local que, daqui a pouco, já deve ser isolado pelo Seripa, para que eles possam fazer esse trabalho. Os próprios bombeiros nos contaram também que vai dar um certo trabalho para tirar essa aeronave daqui, porque ela ficou na parte de cima. O pessoal até usou um andame ali para poder segurar, fixar essa aeronave, porque ela tinha o risco de cair para a parte de cá, para poder, então, aproveitar que ela estava na parte de lá, onde eles quebraram parte dessa parede do fundo do supermercado e da igreja, para poder, então, fazer esse socorro, tirando as vítimas aqui do local. A última vítima, ela saiu agora há pouco daqui, levada direto para o Gol, em estado grave, teve o quadro de saúde estabilizado aqui ainda no local, para que essa transferência fosse possível. Aqui a gente presenciou todo mundo trabalhando, como a gente viu aí, o pessoal da Polícia Militar, os bombeiros, o pessoal do choque, e daqui a pouco a gente volta, então, com mais informações. Essas informações, para você que está em casa, elas são atualizadas o tempo todo, então, por isso, da necessidade da gente voltar, vira e mexe para trazer essas atualizações para vocês. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Fred. Daqui a pouco ele volta. Eu estava tentando fazer algumas conexões com as entrevistas que o Fred fez e com essa que a gente fez com o Leopoldo de Oliveira, que é o administrador lá da escolinha, do aeródromo, e eu percebo, por uma entrevista que o Fred fez como a testemunha mais cedo, ela disse que não ouviu o barulho do avião, só ouviu o momento da pancada nos imóveis. Ou seja, da queda da aeronave. Então, é provável que esse avião estava com os motores já desligados quando ele caiu. Porque, como disse o Leopoldo de Oliveira, se tivesse mais sete segundos, ele teria cumprido os 400 metros que faltavam para a cabeceira da pista do aeródromo e teria feito o pouso. Então, ele estava desligado. A gente fica aqui especulando também, né, Magno? Ele disse que o piloto apontou uma possível falha. Agora há pouco, o Fred disse também que os bombeiros precisaram resfriar o local porque tinha um cheiro muito forte de combustível. Então, não era pane seca, ele tinha combustível. Não era pane seca, exatamente. Então, esse trabalho vai sendo atualizado, vai sendo feito pelo Senipa também, e vai apontar o que de fato aconteceu.